E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com a linha Onix 2018, né? Essa nova linha a partir do modelo 1818 conta aí com novos recursos reforços estruturais, ganhou agora três estrelas no latim N-CAP. E aí você me pergunta, como é que faz para reconhecer, identificar um Onix que tem as três estrelas? Você olha aqui, por dentro do carro, entrando aqui, ele tem agora o Isofix. Então todos os modelos que tem o Isofix, aqui ó, o Isofix ancoragem, ele conta... Esse aqui é o modelo Active, né? 1.4, versão automática, branca, abertura interna do porta-mala. Aqui ó, temos aqui as ancoragens do Isofix, agora de série em todas as versões do Onix. Essa é a versão top de linha, né? Só para mostrar a diferença aqui. Esse aqui é um Prisma LT, sem as três estrelas, né? Sem o Isofix. Porque ele não tem a ancoragem e nem o Isofix aqui, a identificação do Isofix, né? E nem a ancoragem aqui atrás. Então ele é liso, ó, tá vendo? Esse aqui é um Joy do Prisma, que já conta com o Isofix e a ancoragem das cadeirinhas. Aqui é o Isofix, a ancoragem aqui das cadeirinhas, legal, né? Boa, beleza? Muito interessante, nova linha com três estrelas da Chevrolet, beleza?